Oi eu! O vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a esmaltar as unhas! Então bora deixar de conversa e bora que bora! Olha como as minhas unhas estão lindas! Então, quando a gente for pintar a unha eu vou fazer o seguinte Esse palito ele vem muito fino, muito fino, aí não é muito bom não Aí eu vou pegar aqui, vou ensinar esse macete pra vocês Corta só um pouquinho a pontinha, só um pouquinhozinho de nada Pra não ficar também tanto fino assim, tá vendo? Tá fino, só que não tá tanto como tava aquela pontinha, tá vendo? Aí a gente vai começar a pintar Eu vou pintar com esse esmalte daqui Colorama intenso, deixa beijar Ui! Aí toda vez que eu pinto eu faço assim Agora eu vou abrir Uma dica que eu vou, quando eu começar, vou começar agora, vou dar uma dica pra vocês Tem gente que erra muito quando vai pintar uma porque deixa daqui cheio, tá vendo? Deixa cheio e vai passar direto na unha Aí fica um monte Eu faço o seguinte Eu limpo um pouco, tá vendo aqui do lado? Só limpo esse lado daqui, ó Só limpo um lado só Então, ó, limpei um lado só E o outro lado tá Aí eu vou chegar aqui, ó Aí eu vou chegar aqui na ponta Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo? Pinto aqui na ponta Espalho um pouco aqui Depois que eu espalhar um pouco Eu vou aqui e desço, ó Desço aqui e desço aqui Tá vendo? Aí eu vou fazer isso de novo Agora eu vou dar um zoomzinho aqui, ó Melhor pra melhorar mais Pra vocês pegarem Uma aceite, ó Aqui, tá vendo? Limpei aqui Só sobrou assim aqui em cima Pra não ficar muito Aí você vai pegar o que, ó Vai botar aqui na pontinha Espalhar aqui, tá vendo? Do de ladinho Depois você pega e vem e desce, ó Aí eu vim aqui e desço De cima Desce Se você fazer outra vez aqui, ó Não tem problema, tá entendendo? Outra vez de novo aqui, ó Vou mostrar Esse lado aqui eu limpo Pra não ficar muito esmalte Ficar esborrando, ó Aqui eu espalho Boto na pontinha, tá vendo? Aí desse lado, ó Eu desço De cima pra baixo De cima pra baixo Aí às vezes eu faço várias vezes Às vezes assim, ó Tá vendo, ó Esse esmalte também Tá um pouquinho ralinho, né? Olha aqui, ó Sima, tá vendo? Depois que eu espalho aqui um pouquinho, ó Aí eu venho aqui na ponta Desço Essa ponta desço Essa ponta desço E vou trazer isso aqui Tá vendo? Aí Vou nesse outro daqui também Pra mostrar pra vocês, ó Olha só como eu faço, ó Espalho aqui um pouco Aí eu venho aqui e desço Subo, desço, ó Subo, desço Subo, desço Subo, desço Aí eu vou dar uma dica pra vocês Em vez de você pintar A unha aqui, ó Você pinta E vai logo limpando Não faz isso Por quê? Porque você só perde tempo Você só limpa Quando você for fazer A segunda camada Tá legal? Pra ficar mais rápido Aí agora a segunda camada Vou mostrar pra vocês É a mesma coisa O mesmo esquema aqui, ó Tá vendo? Aí a gente vai fazer o quê? Aqui, ó Em cima Aí desce Desce E desce aqui Aqui tá Falta pintar um pouquinho Pronto Pronto Aí como é que eu vou limpar? Vou mostrar pra vocês Como deve limpar a unha Como algumas pessoas limpam Eu vou mostrar pra vocês Logo o modo errado Tá legal? As pessoas limpam em assim Vou mostrar Aí elas limpam aqui, ó Desse lado Limpa aqui do outro lado Vou mostrar pra vocês Aí quando chega aqui As pessoas Elas limpam normal aqui, ó Tá vendo? Aí o que que acontece Quando eu limpar normal aqui, ó Eita Comer um pouquinho aqui de esmalte Por quê? Porque elas limparam normal Eu vou mostrar essa técnica Uma técnica que eu faço Pra não acontecer isso Tá vendo? A gente acaba tirando Um pouco de esmalte Aí dá um unha E agora o que que a gente faz? Aí tem gente que vai de novo E dá uma camada de esmalte por cima E fica muito grosso Aí fica diferente das outras camadas Tá entendendo? Aí o que que você pode fazer? Olha só esse macete Que eu vou dar pra vocês Vocês vão pegar aqui Um pouquinho de esmalte Na pontinha Tá vendo? Vamos olhar aqui Um pouquinho de esmalte Na pontinha E vão colocar aqui Olha só Tá vendo? Só na pontinha Vocês vão olhar também Olha só Olha só Tá vendo? Aí você vai limpar ele aqui E agora eu vou mostrar Como se limpa uma unha Você vai botar a ponta Pressiona pra cima Levanta o corinho pra cima E você vai limpando Sempre levantando pra cima Sempre Aí vai pegar de novo aqui Levantando pra cima Tá vendo que eu tô botando pra cima aqui O palito eu pego aqui Levanta a carnezinha pra cima E faço isso daqui Tá vendo? Aí eu não tiro cutícula Eita Eu não tiro a metade do esmalte Tá vendo? O macete é esse Você vai abaixando Inclina pra baixo Pra não tirar O esmalte Da unha Vai pressionando pra baixo Vou mostrar de novo aqui A vocês Limpei um pouquinho Na hora de pintar Espalho aqui em cima Baixo pra baixo Pra baixo Pra baixo Se for preciso pegar mais um pouquinho De esmalte Você pega Não tem problema Faz o mesmo esquema Pra cima Bota aqui pra baixo Tá vendo? E olha como ficou perfeito De cima pra baixo Cima pra baixo Cima pra baixo O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar aqui E vai inclinar Vai botar pra cima Pressionar pra cima a carne Não com muita força Tá entendendo? Só de leve Aqui você pressiona pra cima Tá vendo? E aqui você vai pressionar pra baixo Pra não comer Agora eu vou te mostrar Se você não pressionar pra baixo Que nem eu fiz aqui O que é que vai acontecer Olha só Quando a pessoa limpa normal Ela vai pegar aqui E vai limpar aqui normal Olha só o que ela faz Normal Olha só Aí ela limpa aqui normal Aí às vezes acaba tirando Tá vendo? Aqui ó Esmalte Tira esmalte Aí qual é a técnica Que eu mostrei pra vocês? Pega aqui um pouquinho Precisa muito Abre aqui Bora abrir um pouquinho A unha aqui Um pouquinho de leve Vai colocar na parte Que eu tirei Só aqui na partezinha Não precisa da outra mão não Gente ó Aí você vai chegar aqui Vai pressionar pra baixo De levezinho Tá vendo? Pra não tirar O esmalte da unha Sempre levantando o couro Tá vendo? Como eu levanto Olha só Como eu levanto Eu levanto pra cima Aqui ó Pronto Agora eu vou mostrar Esse daqui ó Esse daqui agora né? Molho um pouquinho Do lado Agora eu desço 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 de novo Bora descer de novo Se quiser dar um Mais um pouquinho Não tem problema Faz aqui ó Pra vocês que tem Dificuldade de pintar a unha Cada um tem uma técnica Pronto É assim Aí quer como é Que a gente vai fazer agora? Vamos pressionar Pra cima Como eu ensinei Olha só Levantou o couro Pra cima Ó Olha só Levantando Ó Pra cima Tá vendo? Aí eu não Aqui já é pra baixo Já pressiona pra baixo Ó Pra cima Aqui é pra baixo Eu já não consigo Tirar mais Ó Aqui você pode Abrir aqui ó Pressiona aqui Pra baixo Ó Tá vendo? Pressiona aqui Pra baixo Pressiona pra baixo Ó E não tira O esmote da unha Só tira que tá na carne Ó Não esquece Dá um joinha aí Viu minha gente? Me ajuda aí Agora esse daqui Eita Acho que eu Pensei que tinha borrado Molha aqui um pouquinho Aí pega de cima Pra baixo De cima Pra baixo Tá vendo? Pega mais um pouquinho Aqui Limpa Ó Pegou Limpou um pouquinho Pra não ficar muita coisa Ó De cima Pra baixo De cima Pra baixo De cima Pra baixo A gente vai fazer aqui A mesma coisa O mesmo esquema Ó Pressiona pra baixo Aqui pra baixo Pressiona pra baixo E aqui Pressiona pra cima Pressiona pra baixo Olha só Limpando Tá vendo? Quando vocês pegam A técnica Prática Vocês já vão Fazer isso mais rápido Tá entendendo? E não é bom limpar Pintar a unha De primeiro E já Dar uma primeira camada Aí você já vai limpando Só perde tempo Porque você vai ter que Limpar do mesmo jeito Depois Então é melhor Você só limpar Depois Que você Que você Dá a segunda camada Pronto Terminei aqui Aqui ó Olha Pressiona pra cima Tá vendo como Tô ensinando a vocês Às vezes Tem jeito que Acho tão difícil Pintar Mas não é tão fácil Eu sei que Algumas pessoas Têm dificuldade E agora O que a gente vai fazer Depois que a gente pintou Bora limpar É um passo Muito importante Limpar as unhas Vamos lá Bem fácil Eu vou usar hoje Pra limpar as unhas Óleo De banana Esse daqui Foi 2,40 Vou mostrar pra vocês Vou pegar aqui um pouquinho Vou mostrar pra vocês A forma errada De limpar E a forma certa Tá legal Botar aqui Tá vendo Na pontinha Aí eu vou segurar aqui Ó Pegou aqui Colocou Segurou aqui Aí Só é girar o palitinho Girar o palitinho Tá vendo Pronto Aí eu vou pegar um pouquinho Aqui ó Também não molha demais Pra também ficar pingando Um pouquinho Tá vendo Vou mostrar pra vocês A forma errada Primeiro Que as pessoas fazem Pra vocês não fazerem As pessoas limpam assim Tem gente que limpa assim O que acontece A pessoa vai limpando Aí a pessoa pinta Sabe Pinta é na hora de limpar A pessoa come Metade do esmalte Tá vendo A pessoa vai limpando aqui Normal Aí a pessoa vai limpando assim Aí tem gente que pega aqui E faz assim Pra dentro Pra né Pegar aqui o esmalte Aí pega aqui E vai limpando assim Tem gente que limpa assim Aí vai ralando assim No esmalte Pois que rala A pessoa rala tanto Vai ralando tanto Pra tirar aqui O que? Come Parece a bagaceira Aqui ó Come um pouquinho Do esmalte E agora Que bagaceira E agora Errado Vou mostrar pra vocês A forma certa De limpar A forma certa De limpar É o seguinte Você vai pegar aqui Vai abrir a unha Tá vendo Tá fechado Vai dar uma abri Vai dar uma pressionadinha Pra baixo aqui Vai pegar Ele E não vai colar nada Você vai deixar do jeito Que ele tá aqui E vai girar Só vai girar Aqui ó Girando Girando Tá entendendo? Não precisa tocar Na unha não Aí você vai chegar Aqui em cima E vai levantar aqui E só vai girando Não toca na unha Gente Preste atenção Pra não tocar Não precisa tocar na unha Você vai levantando Aqui você não precisa levantar Ele mesmo vai levantar Tá vendo? Também não vai botar Fazer muita força Pra não levantar o couro Deixa eu botar Mais um pouquinho aqui Vou mostrar pra vocês Aí aqui do mesmo jeito O macete É girar Aqui ó É girar aqui E vamos girar aqui Desse lado Aqui você pode Fazer isso daqui Pressionar Sempre pressiona Pra baixo E faz isso daqui Aí aqui ó E dá uma giradinha Tcharam 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 Perfeito né Vou mostrar pra vocês Daqui de novo Pegou aqui Abriu Vamos fazer o que? Girar Gira Não toca na unha Não precisa Você vai girar aqui ó Aí aqui gira 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 abrindo Aqui do lado né Aqui você não precisa abrir Você só vai girar Só é ter cuidado gente Não precisa A gente Você vai girando Girando e girando Tá vendo? Não precisa Eu não tô tocando aí não Só tô aqui mesmo Você vai girar Ah Paulo Deixa eu tirar um pouquinho Não tem problema Aqui ó Não tem problema Você faz aquele macete Que eu ensinei a vocês Que é pegar um pouquinho De lá Um pouquinho de nada Num bico aqui Do palito né Do Um pouquinho de nada De 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 Está aqui Esqueci o nome Esmalte Pega um pouco de esmalte E coloca do lado Só isso mesmo Aí sai Tira Joga fora Mostrar de novo A vocês Pega um pouquinho Não precisa ser muito Um pouquinho aqui ó Coloca aqui Tá vendo? Aí você De levezinho Segura E vai só rodar o palito Olha só Tá vendo? Quando o palito estiver Bem uniformezinho Ó Bem uniformezinho Você vai pegar aqui Um pouquinho Vai molhar de novo Bora rodar Gira aqui ó Tá vendo? Gira aqui Aí vai girando aqui Aqui gira Nada disso Nada disso Aí vocês veem assim Ah Paula Mas eu queria colocar o palito Aqui dentro Gente Só coloca o palito Aqui do lado Não acho legal Botar aqui em cima não Porque vai tirar Se você for botar aqui do lado Que seja com o palito Com a pontinha Bem assim ó Porque às vezes você botou Um algodão grosso Que tira tudo ó Olha só Vou mostrar aqui ó Tá vendo aqui do lado ó Mas acho que nem precisa Você chegar aqui Só girar ó Só girar aqui ó Aqui do outro lado Do mesmo jeito Só girar ó Gira aqui Gira do outro lado Aqui ó De levezinho Você vai pra baixo Mas gira só Olha só Como tá ficando Perfeito ó Tá vendo Aqui não precisa nem tocar Na unha ó Olha só Olha só Tá vendo que a diferença Esse daqui Eu coisei errado Não foi Que eu mostrei pra vocês O errado Vou limpar ele direitinho Aqui Olha só Tem amiga minha Que não sabe Pintar a unha De jeito nenhum Talia Olha Esse daqui é pra você Que disse que não sabe De jeito nenhum Pintar a unha Pronto Agora ela vai saber Pintar essa unha Daqui Dela Aí o que é que eu vou fazer Venho aqui com esmalte De novo Já que eu não sabia Pintar essa unha Daqui né Olha pra que bagaceiro Vou pegar um pouquinho Aqui de nada E vou reconstruir Aqui Esse daqui que eu fiz Pra não ter o trabalho De pintar de novo A unha E sair errado E sair Uma unha grossa Mais escura Do que a outra Aí meu filho Aí não pode né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Do ladinho Ó Prontinho Gente Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Por favor Se inscreva no meu canal Dá um joinha aí Ativa as notificações E é isso Tchau Tchau Tchau